Olá Júlia de Leão, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aqui de mais um vídeo para o nosso canal. Hoje é o primeiro do 1 de 2022, esse é o ano novo para vocês. Aí vocês podem pensar, tá aqui deitada, tá aqui ontem, tá descansada? Eu vou mostrar para vocês o que eu estava esperando para me fazer hoje, em primeiro primeiro do ano novo. Vou mostrar para vocês o que eu vou fazer. Pessoal, desculpa a minha voz, porque a gripe persiste aqui. Essas aqui são roupas limpas quando a gente chegou tarde da igreja, da ceia. Se vocês não foram lá, vão lá ver o vídeo no canal, da nossa virada que a gente passou na igreja. Vou deixar aqui no cantinho para vocês. Essas roupas são limpas para guardar, que estavam na cama do quartinho. Como a gente chegou tarde hoje da igreja, aí eu coloquei ela no sofá ontem, aí desdobrou, foi tudo. Aí hoje eu fiquei de guardar, só que a gente acordou tarde, aí eu vou guardar agora essas roupas aqui, e dar uma ajeitada nas coisas. Olha quem chegou aqui agora, falou pessoal, Jubinha. Oi. O Jubinha chegou aqui, veio me ajudar a dobrar as roupas. Aê! Mas é isso que vocês acompanham a gente nesse vídeo. Pode ver que a gripe persiste, a voz ainda está meia ruim, ainda estou meia rouca. Vocês já deixam seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e seguem as nossas redes sociais, Jubinha de Leão Oficial. Basta ver esses inscritos, pessoal. Vamos agora dobrar as roupinhas aqui, começando a ajeitar o guarda-roupa, porque desde que comecei a trabalhar, tem sido bem corrido. E assim, né, estamos ajeitando o básico, né? A Jubinha me ajuda e por aí vai. Vamos dobrar aqui as roupinhas. Música 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 Tô fazendo assim, ó, em rolinhos. Tirei nem a metade das blusinhas ainda, já tô acabando acordado, deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui quantas tem ainda, só a parte de baixo que tá dobrada. Nós analisamos aqui, essa parte que a Jubinha que ajeitou, aqui tem muita coisa, então a margem de bedormada tá dando pra enxergar melhor as coisas, as calças tá tudo dobradinha, a parte dali também, ó, tá ajeitada a parte de cama, e é isso aí Jubinha. Ficou bem arrumadinho, tá dando pra ver melhor as coisas agora. Bom, Jubinha conseguindo aí, né, concluímos o que a gente ia fazer, a Jubinha me ajudou, né, Jubinha tá coçando a venta, já tomando aqui um xaropinho, espero que vocês tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo, tchau Jubinha, tchau galerinha.